Capítulo 6 Refeito Fotoelétrico Uma série de experimentos mirabolantes no século XIX mostrou que a teoria da luz como onde estava errada ou a menos era insuficiente. Ficou claro que a luz que incide sobre uma superfície de metal desloca elétrons, cujas energias só podem ser explicadas se a luz for feita de fótons, projéteis, e não de ondas. Em 1887, o físico alemão Henrique Hertz brincava com centelhas ao tentar construir um receptor de rádio primitivo. A eletricidade enviada, crepitando entre duas esferas de metal no transmissor, desencadeava outra faísca em um segundo pano receptor, compondo um dispositivo chamado gerador de centelha. A segunda faísca estalava mais facilmente. Ele notou, quando as esferas do receptor estavam mais próximas, em geral separadas por algo em torno de um milímetro. Mas, estranhamente, centelhas também surgiam mais facilmente quando o aparato era apanhado por luz ultravioleta. Isso não fazia muito sentido. A luz é uma onda eletromagnética cuja energia poderia ter passado para os elétrons na superfície do metal, libertando-os na forma de eletricidade. Mas investigações adicionais mostraram que não era esse o caso. Billy Plenard, um assistente de Hertz, voltou ao laboratório. Ele reduziu o gerador de centelha à sua forma básica, duas superfícies de metal posicionadas no vácuo dentro de um tubo de vidro. As placas internas estavam separadas, mas conectadas do lado de fora do tubo por um cabo e um amperímetro para formar um circuito elétrico. Lenart apontou luzes de diferentes brilhos e frequências para a primeira placa, enquanto mantinha a segunda no escuro. Quais que elétrons expelidos da primeira placa voariam pela lacuna e atingiriam a segunda, completando o circuito e fazendo uma pequena corrente fluir. Lenart descobriu que luz brilhante produzia mais elétrons do que luz tênue, como esperado, dado que mais energia estava incidindo sobre a placa. Mas a variação da intensidade de luz quase não tinha efeito sobre a velocidade dos elétrons expelidos. Tanto fontes brilhantes como tênues produziam elétrons com a mesma energia, que lhe media aplicando uma leve voltagem oposta para detê-los. Isso era inesperado. Com maior energia sendo aplicada pela luz intensa, ele esperava encontrar elétrons mais rápidos. Luz azul espelha elétrons para fora de metais. Cores da luz ou outros físicos se voltaram ao problema, incluindo o americano Robert Millikan, testando raiz de diferentes cores. Ele descobriu que a luz vermelha não era capaz de deslocar nenhum elétron, não importando qual fosse o brilho da fonte. Mas as luzes ultravioleta ou azul funcionavam bem. Diferentes metais tinham diferentes frequências de corte, abaixo das quais a luz não conseguia desalojar elétrons. A energia, velocidade, dos elétrons emitidos além de se limiar crescia com a frequência da luz. O gradiente dessa relação é conhecido como constante de Planck. Esse comportamento era surpreendente. De acordo com as ideias da época, ondas de luz deveriam funcionar de maneira oposta. Ondas eletromagnéticas que banham a superfície de metal deveriam arrancar os elétrons aos poucos. Assim como ondas em tempestades carregam mais energia do que marolas, quanto mais forte a luz, mais energéticos e numerosos deveriam ser os elétrons desalojados. 50 anos de reflexão consciente não me deixaram mais perto de responder a questão que são os contas de luz. Hoje, claro, qualquer espertalhão pensa que eu sabe a resposta, mas ele está se iludindo. Albert Einstein, 1954 Parece-me que a observação associada à radiação de corpos negros, à fluorescência, ao efeito fotoelétrico e outros fenômenos relacionados associados à emissão ou à transformação de luz são mais prontamente compreendidos se assumirmos que a energia da luz é distribuída de modo descontínuo no espaço. Albert Einstein, 1905 A frequência também não deveria ter nenhum efeito. Em termos de energia aplicada a um elétron estático, não deveria existir muita diferença entre muitas ondas oceânicas pequenas ou umas poucas grandes. Entretanto, pequenas ondas rápidas expeliam elétrons com facilidade, enquanto grandes ondas lentas, não importando quão monstruosas fossem essas ondas, eram incapazes de movê-los. Outro quebra-cabeça era que os elétrons estavam sendo desalojados rápido demais. Em vez de levar algum tempo para absorver firmemente a energia da luz, elétrons pulavam instantaneamente, mesmo com níveis baixos de luz. Por analogia, uma pequena marola era capaz de chutar o elétron para fora do metal. Ao final, algo deveria estar errado com a ideia da luz como simplesmente uma onda eletromagnética. Fótons Bala de Einstein em 1905 Albert Einstein explicou as propriedades estranhas do efeito fotoelétrico com uma ideia radical. Em 1921, ele ganhou o prêmio Nobel por esse trabalho, não pela relatividade. Raciocinando sobre o conceito dos quantas de energia de Max Planck, Einstein argumentou que a luz existe em pequenos pacotes. Os quantas de luz foram depois batizados de fótons. O experimento da gota de óleo de Millikan Em 1909, Robert Millikan e Harvey Fletcher usaram uma gotícula de óleo para medir a carga elétrica de um elétron. Ao suspendê-la entre duas placas de metal carregadas, a dupla mostrou que a força necessária para mantê-la levitando sempre envolveu a múltiplo de uma quantidade básica de carga elétrica, que eles mediram como sendo um, seis vezes dez, dezenove negativo colombs. Isso, eles supuseram, era a carga de um único elétron. Albert Einstein, 1879 a 1955 Em 1905, Albert Einstein publicou três estudos de física, todos eles impactantes. Era uma verdadeira façanha para um físico alemão que trabalhava meio período no escritório de patentes da Suíça, em Perna. Os estudos explicavam o movimento browniano, o efeito fotoelétrico e a relatividade especial. Em 1915, eles se seguiram de outro marco, a teoria da relatividade geral. Essa teoria foi comprovada de maneira espetacular apenas quatro anos depois por observações durante um eclipse solar. Einstein se tornou um nome familiar. Ele recebeu o prêmio Nobel em 1921 pelo seu trabalho com efeito fotoelétrico. Em 1933, Einstein se mudou para os Estados Unidos. Ele assinou uma famosa carta alertando o presidente Roosevelt sobre o risco de os alemães desenvolverem uma arma nuclear, o que levou à criação do projeto Manhattan. Einstein sugeriu que era a força de fótons individuais, os quais atuavam como balas ou projéteis, que chutavam os elétrons para fora do metal. Apesar de não ter massa, cada fóton carrega certa quantidade de energia, em proporção à sua frequência. Fótons azuis e ultravioletas, portanto, aplicam um golpe mais forte que os vermelhos. Isso poderia explicar por que a energia dos elétrons desalojados também aumenta com a frequência da luz e não com seu brilho. Um fóton vermelho não vai desalojar nenhum elétron porque não contém energia suficiente para fazê-lo. Mas o golpe de um fóton azul é capaz. Um fóton ultravioleta, que tem ainda mais energia, expulsaria um elétron com mais velocidade. Ajustar o brilho não ajuda. Assim como o disparo de uma uva não vai deter uma bala de canhão, aumentar o número de fótons vermelhos fracos não vai deslocar elétrons. E o aspecto imediato do efeito também pode ser explicado. Viajando a velocidade da luz, um único fóton pode deslocar um elétron. A ideia dos ponta de luz de Einstein não decolou logo de cara. Físicos não gostavam dela porque irreverenciava a descrição de ondas como luz. Resumida tão elegantemente nas equações de Maxwell. Mas uma enxurrada de experimentos que confirmaram que as energias dos elétrons libertados cresciam com a frequência da luz rapidamente tornaram essa ideia maluca um fato. A ideia condensada, fótons pala.